Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, a gente tá indo pra academia, a gente vai deixar as meninas na escola e vamos pra academia. Vamos comigo! Já estou de volta, pessoal. Eu não gravei lá pra vocês porque eu fico sem graça e geralmente eu deixo o celular também, o armário, com cadeado e tudo. Agora eu tô subindo pra casa. E aí, essa coisa linda, mamãe, que é de mamãe? Não dá cissego, não dá cissego, tem que passar a mão nela, tem que fazer muito carinho, senão ela não desça assim, se inquieta, não, não desça não, essa pequenininha da mamãe. Ai, gente, isso aqui é da academia? Um monte de coisa aqui pra pôr no lugar, né? Pessoal, falta 15 pras 10, eu vim aqui na cozinha e adiantei algumas coisas aqui, eu já coloquei o feijão pra cozinhar, ele tava apenas de molho, aqui eu coloquei uma abóbora pra dar uma cozida, pra facilitar na hora de descascar, mas pode também deixar ela cozinhar, depois é só picar e temperar. Então, se ela não tiver boa, tem que voltar pra cozinhar, mas se ela já tiver cozida, você pode depois só picar, tirar a semente, temperar e já tá pronta, fica bem fit. E aqui tem arroz, ó, o que que eu fiz? Vou falar pra vocês, eu refoguei o arroz completamente, coloquei sal, coloquei os temperos, né, refoguei com um pouquinho de cebole e alho, e agora eu deixo assim, a hora que eu voltar aqui na cozinha, eu coloco água, aí enquanto eu tô fazendo as outras misturas, o arroz cozinha. Aqui tá já limpo, ó, a louça do café da manhã, já tá tudo limpinho aqui, aqui assim precisa finalizar ainda, ó, tem espuma e tal, mas a pia já tá limpa, ela veio por fora, ela veio tudo, aqui assim eu passei um paninho no balcão que tava bem sujo, aí tem umas coisinhas pra pôr no lugar, como por exemplo esse arroz, ele vai pro buffet, porque eu já abasteci os meus potes aqui. Esse aqui eu vou guardar, que eu levei pra academia, e eu já arrumei o meu quarto também, ele já tá bem arrumadinho, agora eu vou arrumar o quarto da Alice, vou dar uma organizada na sala e depois eu termino de fazer o almoço. Pediram pra mim, pra, vamos falar pra vocês sobre esse pano, né, que eu comprei lá no atacadão. Então, é um pano de microfibra, né, ele é assim, ó, ele é da marca Condor, tá, então pode ter outras marcas que podem ser diferentes. Então, eu nunca comprei, assim, pra chão, microfibra, só pra tirar pó. Eu gosto, mas não gosto tanto, porque eu gosto de ter uma coisa que me atenda em várias coisas. Então, pra tirar pó, por exemplo, de microfibra, eu já não gostava pra desengordurar, eu não gostava pra limpar janela, assim, que é mais sujo, eu acho que ele encardia demais, eu não gostava também pra limpar espelho, então, por isso que eu abri mão do paninho pequeno de limpar a superfície de microfibra. Então, eu prefiro ter os meus, porque, assim, os da cozinha eu reaproveito depois pra limpar a janela, aí os panos de prato mais velho eu utilizo pra limpar espelho, ou utilizo meia, pé de meia que perdeu o outro, então eu prefiro. Agora, o de chão, eu gosto muito de toalha, toalha velha, você aproveita pra limpar o chão, é maravilhoso. Mas esse aqui eu comprei porque quando você vai torcer ele fica pequenininho. Então, como ele fica muito pequenininho, eu comprei pensando na mel, porque a mel tem dificuldade de torcer os outros panos. Esse aqui ele fica mais, pra ela, esse aqui fica mais seco do que os outros panos, ela consegue torcer melhor. Só que eu adorei ele, eu nem tô usando a minha toalha mais, porque pra tirar algum cabelinho que fica pra trás, ele é melhor do que a toalha. Ele limpa assim, sem você fazer um pouco mais de força, e ele também não fica sujo, ó. Eu acabei de passar pano na casa, e isso aqui é uma colinha do tapete higiênico que grudou aqui, os adesivozinhos. E ele não suja, você passa uma aguinha e ele já tá limpo. Claro que se você esfregar, colocar na máquina, ele vai ficar mais limpinho. Mas é que não precisa, terminou de limpar a casa, passa uma aguinha e pronto. Isso que eu também gostei demais nele. Então, assim, eu tô gostando bastante, mês que vem eu vou comprar mais um, né, porque é bom ter dois, e eu tô usando só ele, gente, praticamente pra tudo. Dependendo do que eu vou limpar, ao invés de pegar pano de limpeza, assim, ó, eu pego até ele mesmo. Por exemplo, vamos supor que ele tá limpinho, aí eu preciso passar um paninho aqui na parede. Eu uso ele, preciso limpar o trilho da porta. Uso ele, se eu for limpar, por exemplo, essa porta aqui, ou mesmo a máquina aqui, eu uso ele. Igual, termina aqui de limpar, já lavei ele, né, ele tá limpo, limpo assim. Só passei água, parou de sair água suja, tá pronto. Aí eu pego e limpo assim, ó, sabe? E ele é muito mais prático, por ser grande, por ser de microfibra, então eu tô gostando bastante. Então, é da marca Condor, eu comprei no atacadão, e custou nove reais. Fizendo o mingau da Alice aqui de lanche, mais tarde a gente vai sair, e eu já aspirei a casa. Dei só uma aspiradinha, porque aquele aspirador tá quebrado, bem rápida. Essa aveia que eu faço pra Alice é sem glúten, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas a aveia tem glúten. A aveia tem glúten, indireto. Mas essa aqui eu compro sem glúten, ela vem escrito que é sem glúten, ela é, tanto que ela é mais cara, ela custa mais ou menos nove reais, duzentos gramas dessa aveia, da marca Jasmine, enquanto que a outra é bem mais barata. Então, essa aqui ela é sem glúten, mas quando eu vou só colocar um pouquinho no bolo, na almôndega, alguma coisa assim, eu uso a normal mesmo, pra poupar essa, porque, né, o glúten é muito pouco. Mas o mingau eu tenho feito assim, com a sem glúten. Agora eu quero testar qualquer dia, fazer com glúten, ver se ela sente. E o leite é leite de caixinha normal, só que zero lactose, tá? Ela não toma leite de caixinha, no dia a dia. Mas, quando eu faço mingau, eu uso ele. E põe um pouquinho de açúcar. Oi, gente! Então, hoje ainda é segunda-feira, só agora que eu voltei. Eu tava... Vou falar pra vocês o que que eu fiz, né? Eu organizei a casa de manhã, mas não deu tempo de passar pano em tudo. Eu passei só no meu quarto, no meu banheiro, e o Fred chegou pra almoçar. Aí o almoço já tava pronto, aí eu servi o almoço, deixei aqui o balde e o pano aqui, no cantinho, e ele me chamou pra gente descansar um pouquinho, assistir um filme, ficar lá, e a gente ficou. Aí era quase, acho que era vinte pras duas, quando eu levantei, levantei não. Eu pedi na Alice pra baixar a televisão, porque ela tá assistindo filme de princesa, e tem horas assim que fica muito alta a música, né? Bom, enfim, aí eu peguei, não levantei, eu fui editar o vídeo pra pôr no canal pra vocês ainda hoje, demorou muito pra subir, duas e vinte o vídeo já tava editado, que só faltava terminar de editar. Mas mesmo assim, só foi subir quase, mais de dezoito horas no horário daqui, acabou de liberar. Aí, enquanto isso, enquanto tava pra subir, eu terminei de passar pano na casa, né? Faltava passar um paninho, fui passando um paninho varrendo, mas é muito ruim quando a gente não aspira, né? Aff, cabelo, que fica... E olha que aquele pano, ele é ótimo. A casa hoje foi organizada e passado um paninho, não tirei pó de nada, aqui precisa tirar, pelo menos agora, essa época do ano, tem que tirar umas três, quatro vezes por semana. Mas eu não tiro, às vezes eu passo um paninho, assim, depende, depende do tempo. Então, hoje a casa foi passada pano, já varrendo e passando pano, foi... não aspirei, mas eu aspirei ontem, né? E só organizei mesmo e cuidei de roupa. Eu guardei umas roupas que eu não tinha terminado de guardar e já recolhi as roupas que eu coloquei no varal ontem, no final da tarde, que foi domingo. E agora eu tenho só... Já guardei os dos meninos, agora eu tenho essa aqui, que é a minha e da Alice pra guardar. A Alice tá ali, vai ter um evento na escola dela, ela tá esperando o pai, porque é só com o pai. Acho que é do dia dos pais. Então, vai só ela e o pai dela. Eu não vou, eu achei que eu ia e aí eu fui olhar o bilhete direito, tava exclusivamente para os pais. Então, ela tá ali fazendo pilates e tá esperando o pai dela, que já tá vindo, aí na hora que ele chegar, eu levo ela, eu levo ela até o carro e aí eles vão, aí eu vou tomar banho, vou cuidar de mim. Já coloquei uma carninha pra descongelar. É. Eu coloquei uma carninha já pra ir descongelando, porque esses dias tá meio frio, aí não descongela nem. se deixar dentro da geladeira, amanhã tá super congelada. Não sei se eu deixo a minha geladeira muito fria, não sei o que que é. Então, aqui, ó, eu vou, eu vou guardar agora as roupas, eu acho que quase, eu acho que tudo aqui é da Alice. Ah, não, tem umas coisas minhas aqui. Ah, eu vou guardar tudo, porque eu não quero saber. Aí eu vou ver, se eu tiver roupa pra lavar amanhã, eu já vou botar na máquina. Hoje, a maioria aqui é da Alice, vai tudo pro quarto dela. Eu lavei até a máscara dela, ó, que tava sujinha. Ai, mas ela sentiu falta dessa máscara, ficou querendo essa máscara ontem pra dormir, que ela acostumou com esse negócio desde o dia que eu comprei. Onde eu comprei essa máscara? Acho que foi na C&A. E aí ela ficou, ai, minha máscara. Ela já tomou banho, tá com uma roupinha suja aqui, que ela tirou aqui. Tá. Vou botar aqui no banheiro. Ó, roupinha suja, aquela que foi tomar banho. Juntando bastante roupa pra lavar, sabe? Pra economizar energia e produto. Bastante, assim. Eu encho a máquina. Antes eu fazia assim, ah, já deu uma carguinha boa, eu já colocava, pra não ficar juntando muita roupa. Agora não. Eu vou colocando tudo dentro da máquina. É claro que algumas roupas não dá pra misturar, né? Então, quando vai lavar, às vezes não lava assim, tão lotada. Mas agora eu tô, tô juntando mais roupa ainda do que eu já juntava. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nossa, tá um arzinho gostoso, assim, né? De inverno, assim, aquele, sabe aquele arzinho gostoso? Mas um friozinho gostoso. Tá um sol maravilhoso. Provavelmente vai esquentar. Mas eu queria mostrar mesmo pra vocês, ó, como que está o condomínio. Parece que em janeiro, mais ou menos, eles vão lançar esse condomínio. vai poder entregar as chaves. Acho que é isso. Tá tudo asfaltadinho, ó. Ali, ali eu acho que, esse aqui, ó, eu acho que é salão de festa. A piscina tá atrás. Os muros nos apartamentos garden já estão prontos. Então, vai ter três ruas, o condomínio, tá vendo? Tem essa rua, tem a rua do meio e a rua de lá. Tá bem organizadinho, né? É um condomínio, assim, é um apartamento simples, sabe? Ele é muito pequenininho, ele só tem dois quartos, mas parece que ele vai ter elevador. Mas é bem arrumadinho, né? A construtora, acho que capricha no bem-estar das pessoas. Ó, calçadinha ecológica em volta, né? Parte de cimento, parte de jardim. E vai ficar bonitinho, né? Agora já acabou aquele poeirão, já. Aqui esse portão aqui do lado, feio, ó, é onde passa as máquinas ainda, que às vezes tem que passar. Aí eu acho que agora vai ser só estética mesmo por dentro. Estética não, os acabamentos, né? Por dentro e terminar a jardinagem. A jardinagem tá praticamente pronta, né? E ficou assim. Agora, o nosso prédio faz sombra nele, você tá vendo? Legal, né, gente? Lembra quando eu mostrei pra vocês? Começou aqui, que eu nem sabia o que que era, tava essa... Isso aqui tudo é do condomínio, ó, quem não me acompanhou sabe que quando o primeiro vídeo que eu mostrei eles colocando coisas, uma sucatalhada aí, eu falei, gente, eu não sei... Eu não sei o que que vai ser, eu achava que a obra ia ser aqui, ó. Aí, de repente, eles começaram a mexer de lá. Então, aqui eles só guardam as coisas. Tem um bichinho aqui que quer atenção, né? Quer atenção, né, pequenininha? Você quer atenção? Vamos lá tomar um solzinho, vamos? Vamos tomar um solzinho? Eles acabaram de sair, eu tava respondendo o comentário de vocês, tá tudo bagunçado, vida real, né, Luluca? Hein, Luluca, vida real, né? É, vamos lá tomar um sol? É, mamãe? Hein, princesa? O que que você quer, meu amor? Bom, gente, eu simplesmente tomei café e comi um pedacinho de bolo que eu fiz ontem, fiz aquele bolo mesclado, agora só tá rolando bolo mesclado, que agrada todo mundo. Aí eu vou me trocar agora, dar um jeito em mim, começar a organizar a casa. Só que antes eu vou ter que configurar um vídeo pra vocês, eu ainda tenho que configurar um vídeo pra vocês. Eu não sei se eu coloco o vídeo de manhã, ou se eu coloco no final da tarde, parece que tá batendo mais visualização quando eu coloco por volta de 6 horas, 18 horas. Aqui, né, que sai... Nossa, agora a cozinha. Fred fez pão hoje, aí faz a mal bagunça. É, então, eu tava falando pra vocês que parece que tá dando mais visualização. Pra nós é muito importante quando, na hora que solta o vídeo, nos primeiros, na primeira uma hora, se as visualizações forem maiores naquela primeira hora, não importa quanto que vai chegar depois. Mas o fato da maioria das pessoas assistirem na primeira hora é muito positivo pra gente. Então, eu não sei se fica bom ali por volta das 18, 17 horas, 19 horas, o horário, assim, que geralmente as pessoas que me insistem, muitas, né, muitas são donas de casa, às vezes é o horário que tá preparando a janta, né. Eu não sei, ontem foi bem positivo, assim, chegou 900 visualizações, assim, bem rápido. Eu achei que foi mais rápido do que quando é de manhã. Agora, eu não sei se é porque também eu não tô tendo o horário certinho, né, eu não sei se é isso. Então, eu vou só configurar o vídeo aqui e vou começar a fazer as coisas. Bom, eu arrumei minha cama, eu ando arrumando cama, assim, sabe, gente, importante ela tá arrumada. então eu coloco os travesseiros, coloco e já deixo a cobertinha aqui, porque esses dias tá meio friozinho, então às vezes a gente deita assim e dá aquele friozinho, sabe, depois do almoço, aí a gente puxa o cobertor, não tem que ficar bagunçando toda a cama, né, aí essa aqui a gente tira à noite pra dormir, pra dormir no lençol mesmo, né, ali tem um fio que eu tava carregando o celular, a roupa já tá toda no varal, tá vendo lá bastante, ó, tudo escuro, tá, não tem nada claro aqui, isso aqui que vocês estão vendo claro é porque tá do avesso. Tô fazendo almoço aqui, ó, aqui eu tô fazendo bife, né, faz bastantinho já pra sobrar pra janta, pra não ter preocupação na hora da janta, depois eu vou cortar uma cebolinha aqui e vou fazer um creminho, não sei se eu ponho uma maionese, vou ver, aqui eu vou fazer estrogonofe de batata pra mel, a batata já tá cozida, depois é só colocar creme de leite, colocar um pouquinho de sal, mostarda, um pouquinho de ketchup. Aqui é feijão, o que que eu fiz? Coloquei um pouquinho de couve, vou deixar ele ferver bem porque ele tá com muito caldo, ó, vou deixar ele engrossar e coloquei couve que eu tenho congelada, né, trituradinha, eu ponho um pouquinho pra aumentar o valor nutricional. E aqui é legumes que eu já cozinhei e vou escorrer pra fazer salada. Então a gente tem aqui batata, ervilha e cenoura e só. A carne tava muito seca, então eu pinguei só uma gotinha aqui de água, bem pouquinho e a gente gosta ela mais suculenta, né, porque é um bifinho diferente, não é só passado. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho inglês, né, falei pra vocês que eu não sabia usar muito isso e vocês que falaram que fica muito bom na carne, aí eu tenho colocado e realmente é uma delícia. Mas eu não sei se é uma coisa que eu pretendo continuar usando ou não, sabe, gente? É bom de vez em quando variar o sabor, né? Mas sei lá. Aí é isso, eu vou deixar ela ficar mais molinha e pronto. Aqui, ó, a salada já tá temperada, já coloquei aqui porque se sobrar já vai pra geladeira. Bom, já coloquei a salada aqui, ó, aqui já estão os paninhos, só coloquei quatro porque a mel chega mais tarde pra almoçar. Aqui tem o bife acebolado, resolvi não colocar nada mais. Aqui tem o feijãozinho com caldinho grosso e aqui tem o estrogonofezinho dos meninos que não comem carne. A mel come carne, mas ela tá querendo evitar. O Felipe não é chegado nesse tipo de carne. Quase nada o Felipe come de carne, já naturalmente desde pequeno. Aí, gente, agora eu tô esperando eles pra almoçar. Eu já lavei parte da louça, do café da manhã, o que eu sujeito aqui. Aqui no micro-ondas tá o arroz, porque o arroz já tava pronto, então eu esquentei ele e já coloquei pra manter quentinho. E aí, eu vou dar uma organizada aqui. Já são 5 e 20, 5 e 15. Tô passando um paninho aqui na casa, ó, tirando uma poeirinha, algum cabelinho. De manhã, eu só dei uma aspiradinha aqui pra dentro. E agora, eu tô passando um paninho porque como amanhã cedo eu saio, aí eu me sinto melhor sabendo que a casa já foi varrida. Mas, ó, nem tá sujo, tá vendo? Eu tô passando mesmo um paninho porque aí amanhã cedo tá limpinho. A Mel tá lavando a varanda, por isso que o sanitário tá aqui, ó. Ela pôs as coisas tudo aqui pra lavar, essa parte que eu já passei um pano. E aí o pano tira, mas tira porque não tá muito sujo, tá, gente? Se tiver assim bem sem varrer, aí ele não é muito bom pra tirar, não. Aí tem que ser aspirador. Mas, ó, tem pouca coisa. A Mel tá ali estudando, ela parou de estudar um pouquinho pra lavar a varanda, tá fazendo tarefa, depois ela volta pra guardar. E aí eu tô passando um paninho assim, só correndo mesmo, só pra gente pisar a noite descalço e não tá sujo. Aí amanhã eu não limpo, tá? Amanhã eu não limpo. Se tiver sujo, a gente dá uma varridinha com o aspirador ou com o pano na tarde. Amanhã cedo eu não mexo com isso não, porque aí eu chego da academia, vou cuidar de mim, organizo as coisas que tá fora do lugar, lavo o louço e vou fazer o almoço. Aí na parte da manhã praticamente pra fazer isso. Se tiver algum vídeo eu gravo rapidinho e pronto. Tchau, tchau, tchau. Oi, pessoal. Tá, gente? Ela morde doída, hein? Não, ela bateu. Quando eu bati, ela se encher, ela bateu bem. Delivera, leva lá, ó. Oi, eu quero estudar. Você quer estudar? Você quer que eu passe tarefa? Eu quero estudar sobre a mãozinha de... Eu quero estudar sobre a garacinha de mão. Vou pausar, peraí. Oi, gente. Então, eu acabei de tomar banho, já são oito horas. Eu vou brincar agora quinze minutinhos com a Alice, que eu prometi pra ela que eu ia brincar de pônei com ela. E assim que a gente terminar o pônei, eu vou dar o leite pra ela, escovo os dentes e vai dormir. Então, esse foi o meu dia. O Fred já chegou, já jantou. Então, vamos que vamos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por curtir o vídeo, por ficar aqui até o final. Se vocês puderem, não esqueçam de curtir. Compartilhe com seus amigos, com seus... Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.